Jesus Cristo Eu atendi o chamado Jesus Cristo me salvou Você que está desviado dos caminhos do Senhor Jesus está te chamando com afeto e muito amor Ele morreu numa cruz Foi por mim e por você Volte logo pra Jesus a Deus que venha perecer Você conhece a verdade, não adianta blasfemar Se endurece o coração, muito ainda vai chorar Lá em São João 14, pode ler que escrito está Jesus foi para o céu, mas voltará pra nos buscar